POR CAMINHOS QUE TRILHEI OS MEUS PÉS FERIDOS ESTÃO E OS OMBROS TÃO CANSADOS COM O PEÇO DA CRUZ E AS LÁGRIMAS ENSISTEM O MEU ROSTO VIRMOLHAR SÓ TU JESUS QUERIDO É QUEM PODE AS ENXUGAR NÃO RETIRES TEU ESPÍRITO DO MEU POBRE CORAÇÃO SE EU PERDER TUDO NA VIDA TUA PRESENÇA EU TEREI E QUANDO TU VOLTARES COM OS SANTOS SUBIREI MUITO ALÉM DAS ESTRELAS EU ENTÃO DESCANSAREI NÃO RETIRES TEU ESPÍRITO DO MEU POBRE CORAÇÃO SE EU PERDER TUDO NA VIDA TUA PRESENÇA TUA PRESENÇA EU TEREI NÃO RETIRES TEU ESPÍRITO DO MEU POBRE CORAÇÃO SE EU PERDER TUDO NA VIDA TUA PRESENÇA EU TEREI SE EU PERDER TUDO NA VIDA TUA PRESENÇA EU TEREI NÃO RETIRES TEU 1